Oi gente, tudo bom? Então, como vocês viram aí no vídeo, hoje é, como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje o vídeo é sobre... sobrancelha de rena. Isso mesmo, a pessoa que fez a sobrancelha de rena é a segunda vez que eu faço, eu amei, é a segunda vez que eu faço de novo com o profissional Eva Dias. Nossa, é uma profissional maravilhosa que tem aqui na minha cidade. Ela é design de sobrancelhas, espiriticure, manicure, logo, logo ela vai estar oferecendo serviço de reflexologia nos pés, que é tudo, tudo de bom. Eu tô gravando ligeirinho aqui hoje, nem coloquei a câmera no tripé, tô aqui segurando na mão mesmo, então tá tremendo um pouquinho, de repente vai dar um pouquinho, né, vai desfocar um pouquinho também. Hoje é véspera de Natal, não, acho que agora, acho que já é dia 25, não sei, bem, tô perdida no horário. Mas já tem dois dias que eu fiz a sobrancelha de rena, eu tô toda hora pra gravar, e eu não consigo porque chega alguém ou acontece alguma coisa, eu tenho que parar. Então agora deu ali uma descansada na correria e eu vim aqui gravar porque eu não quero deixar passar muitos dias. Eu amei, como eu disse pra vocês, a sobrancelha de rena. A inmin, da outra vez que eu fiz, ela durou 10, 11 dias. Então é mais ou menos essa média, sim. Claro que a gente tem que ter todo o cuidado, né, quando for lavar o rosto, no banho, lavar a cabeça, né, quanto mais cuidado tiver, mais tempo, creio eu, que ela dura. Quero mandar um beijo pra Verônica. Verônica, um beijo, Verônica é filha da Eva Dias. Ela que fez a gentileza, eu pedi, ela fez a gentileza de gravar, né, todo o processo. Eva, muito obrigada por permitir de gravar o teu, né, o teu serviço. Muito obrigada mesmo. E espero que vocês gostem, gente. Pra quem já me conhece, quem assistiu sabe, e pra ti que tá chegando agora, eu quero dizer que os meus vídeos são super mega caseiros, mas são feitos com muito carinho. Tá bom? Um Feliz Natal pra todo mundo. E se por um acaso tu não ganhou o presente, digamos assim, o presente físico que tu queria, fica triste, não. Se tu tem saúde, isso é o que importa, ó. Pra depois a gente correr atrás do que quer. Beijo no coração de todo mundo. E deixa eu botar o dedinho aqui, porque é lá na câmera frontal. Então, na câmera traseira, né, que eu não botei no tripé hoje, mas é só pra dizer que... Até o próximo vídeo! Bom, galera, antes de começar, a Eva, ela faz a medição pra ver direitinho qual o comprimento e a largura da sobrancelha. Após isso, ela começa a aplicação da rena. Aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo, pra não ficar muito comprido, mas aqui já começa a aplicação da rena. E aí Tchau! 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 Bom, aqui a Eva já fez a aplicação da rena, eu já olhei, né, durante a aplicação, a todo momento ela vai pedindo pra gente sempre olhar no espelho, né, pra ver se tá como a gente quer, ou se a gente quer ajustar um pouquinho, quer deixar mais largo ou mais fino, apesar dela ter feito a medição, a Eva, ela é uma profissional, ela fez o curso de design de sobrancelha, então, né, nada melhor que os profissionais perceber direitinho, mas, como uma boa profissional, ela também vai sempre perguntando, né, se tá legal ou não. Então, aqui ela já fez a aplicação, e aí agora ela tá limpando, e após limpar, limpa com a água, tira todo o excesso, ela aplica o fixador. Música 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 Música